O Fato Maringá hoje aqui no Teatro Calil Haddad para falar de cultura e para falar do edital da Lei Paulo Gustavo. Já estão abertas as inscrições, vão até o dia 21 de novembro, o prazo final para você apresentar o seu projeto. Mas esse ano, como ano passado, tem uma novidade. Para quem está fazendo pela primeira vez ou ainda tem dúvidas de como vai funcionar esse edital para escrever o seu projeto, a Secretaria de Cultura abre um aulão na sexta-feira. Quem vai explicar melhor isso para nós é o superintendente da Secretaria, Francisco Pinheiro. Quem pode participar e como vai funcionar esse aulão? Bom, a Secretaria está lançando então essa formação, esse apoio para todas as pessoas que tiverem interesse, principalmente os profissionais das artes, os artistas de Maringá que queiram participar dos editais. Nós abrimos dois editais com recurso da Lei Paulo Gustavo, são dois editais que passam de dois milhões de reais, que estarão sendo investidos em projetos, principalmente do campo do audiovisual, mas também temos aí um edital voltado a todos os segmentos artísticos. São mais de 90 projetos que serão contemplados, projetos que vão aí até 500 mil reais para o campo do audiovisual. É muito importante que a classe artística, que os artistas, os profissionais das artes possam se inscrever. E para isso, aqueles que ainda nunca participaram, ou que já participaram e têm dúvidas ainda sobre como fazer, como participar, nós vamos estar dando esse treinamento no dia 17, na próxima sexta-feira, às 19 horas, no Centro de Ação Cultural, também conhecido o nosso querido CAQ. E como que vai funcionar? Vai ter um debate para explicar como que funciona a Lei Paulo Gustavo, apesar que nós já participamos de vários encontros a respeito do edital, mas sempre tem novidades, né? Qual que é a essência dessa preparação para os artistas? Bom, esse treinamento será dado por mim e pelo nosso gerente administrativo financeiro, que é o Bruno Reis, e ele vai se dividir praticamente em duas partes. Uma, em como que a pessoa se cadastra na plataforma Maringá Cultura, e com esse cadastro na plataforma Maringá Cultura, ela pode acessar aí os editais, né? Essas linhas de fomento. E ali também a gente vai estar explicando qual a parte que a pessoa, quais documentos que ela tem que apresentar, como ela faz o projeto de forma geral. Então, nós vamos estar equilibrando dessa forma. Serão por volta aí de duas horas de treinamento. É bem importante que participe, que tire mesmo as dúvidas, até porque o edital vai só até o dia 21, até a próxima segunda-feira. Então, aí vai aproveitar o final de semana para zerar e apresentar os editais. Nós estamos esperando um recorde de inscritos, né? Até porque são editais, eu diria, relativamente simples de ser concluídos, de ser aptos, preenchidos. Enfim, e aí é uma oportunidade imensa para que o artista, porque os profissionais das artes, tenham recurso, que tenha acesso a essa linha de fomento do governo federal, que é a Lei Paulo Gustavo. Então, ficou a dica para você, esse aulão experimental, na sexta-feira, a partir das 19 horas, lá no CAC. Vamos reforçar o convite e convidar todos os fazedores e fazedoras de culturas da nossa cidade. Então, os profissionais da cultura, os demais interessados também, né? Às 19 horas, no Centro de Ação Cultural Marcia Costa, não paga nada para isso. A gente está pedindo fazer uma inscrição prévia, mas mesmo que você não tenha feito essa inscrição, pode ir lá. Vai estar sendo muito bem recebido. Leve as dúvidas, ou se quiser assistir a palestra, esse treinamento, depois a gente vai estar sanando todas as eventuais dúvidas. Então, não vamos perder essa oportunidade de participar desse edital. Gastem um tempinho, se aperfeiçoe, porque é muito importante mesmo que a gente utilize todos os recursos que vieram para Maringá. E esses recursos estão previstos nesses dois editais. Muito obrigada, Francisco Pinheiro, Superintendente da Cultura, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com. Tchau! 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 Tchau!